O DENIS CHEGOU! O DENIS do DENIS Eu falei DENIS Não falei DENIS Por favor, nunca confunda Vamos começar desse jeitinho aqui, no clima do maior baile do mundo Baile do DENIS Durante aí Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Joga as mãos pro alto Joga por que o DENIS chegou Oh-oh-oh-oh DENIS DENIS Agora que o baile começou Oh-oh-oh-oh Joga as mãos pro alto Joga porque o tênis chegou Tênis, tênis, agora que o baile começou Embraçado, autorizado, tô solteiro, mó safado Tô louco, tô muito louco Hoje eu vim pra dar trabalho, eu só saio carregado Tô louco, tô muito louco E quando grave faz tum, 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 tum Automaticamente elas vão descendo com bumbum Bumbum, 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 bumbum Joga as mãos pro alto, joga porque o tênis chegou Tênis, tênis, agora que o baile começou Joga as mãos pro alto, joga porque o tênis chegou Dennis, Dennis, agora que o baile começou Ela tá solta de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Deu, 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 xiii Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com bumbum Baile do tênis Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Joga pro alto, mulher Denis e Kevinho Cê acredita? Vem jogando, vem jogando, vem jogando Baile do tênis Ela tá solta de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Bumbum Joga pro alto, mulher Agora ela só bate com bumbum E agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com bumbum 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 Agora ela só bate com bumbum 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 Joga pro alto, mulher Agora ela só bate com bumbum Denis e Kevinho Eu tenho certeza que por essa Você não esperava Bumbum Dentro do carro Hoje vai ter Ô com o Denis Hoje vai ter Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ter Tentro o carro Hoje vai ter ousadia Oi com o Denis Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Oi com o Denis Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Senta, senta pra valer a pena, senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena, senta, 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 senta Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo golou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nossa encaixou Você nem precisa preocupar, amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi, enfim chegou Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que as vezes bate vontade e a gente fica Ela gosta dessa nostalgia Liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é moda nada É desculpa declarada pra poder sentar pra mim Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Poxa quem me viu matei a vontade da minha ex Poxa quem me viu mais uma vez peguei minha ex Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Poxa quem me viu matei a vontade da minha ex Poxa quem me viu mais uma vez peguei minha ex Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Poxa quem me viu matei a vontade da minha ex Poxa quem me viu, matei a vontade da minha ex Mas esse é o Denis Didi Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga E isso complica E as vezes bate vontade e a gente fica Ela gosta dessa nostalgia Liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é moda Nada é desculpa declarada pra poder sentar pra mim Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Poxa quem me viu, matei a vontade da minha ex Poxa quem me viu, mais uma vez peguei minha ex Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Puxa quem me viu, matei a vontade da minha ex Puxa quem me viu, mais uma vez peguei minha ex Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Puxa quem me viu, matei a vontade da minha ex Puxa quem me viu, matei a vontade da minha ex Finalidade era ficar em casa Mas me falaram que o Denis é o bicho E eu brotei só pra ver as danada Fazendo isso Oi Cubum, Oi Cubum, Oi Cubumbum Ela arrasta na quadra Ela arrasta Oi pro Denis, ela arrasta na quadra Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Finalidade era ficar em casa Pra me falaram que o Denis é o bicho E eu votei só pra ver as da nota Fazendo isso Oi com o bum, oi com o bum, oi com o bumbum Ela arrasta na quadra, ela arrasta Oi pro Denis, ela arrasta na quadra Fiz uma viagem pro Egito No começo achei estranho, um pouco esquisito Foi que eu conheci uma nova dança É dança do ventre, que o bumbum balança Então joga, joga, joga Então joga, oi joga O bumbum pro ar Então joga, joga, joga Então joga, oi joga Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Essa brincadeira nova, quebra a cinturinha, é bola de costas Tô trazendo da Arábia, essa brincadeira nova Quebra a cinturinha, é bola de costas Fiz uma viagem pro Egito No começo achei estranho, um pouco esquisito Porque eu conheci uma nova dança É dança do ventre, que o bumbum balança Então joga, 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 joga Então joga, o bumbum pro ar Então joga, joga, joga Então joga, joga 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 Joga o bumbum pro ar Ah, ah, ah Joga o bumbum pro ar Ah, ah, ah Joga, boom Tô trazendo da Arábia, essa brincadeira nova Quebra a cinturinha, é bola de costas Tô trazendo da Arábia, essa brincadeira nova Quebra a cinturinha, é bola de costas Brigava todo dia com a dona Por curtir o Denis toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava Podcast O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Do Denis Desculpa amor, mas isso não dá Não troca minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Podcast Fiquei com ela juntinho Baile Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem de mim Do Denis Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem de mim Vem de mim As pepeca vem de mim Brigava todo dia com a dona Por curtir o Denis toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava E as pepeca vem de mim O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troca minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem de mim Vem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem de mim Vem de mim Desce pro, 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 des Bota essa bunda pra bater, bate, bate Compressão, bota essa bunda pra descer Então faz descendo esse bundão Bota essa bunda pra bater, bate, bate Compressão, bota essa bunda pra descer Então faz descendo esse bundão Carai, carai Sente-se grave, eu quero ver Joga bem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Vai, vai acelerar Vai, desce que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Desce que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Eu quero ver bumbum, bumbum tremer, tremer, tremer Sapaquinha mostra esse poder Bumbum, bota novinha, bota pra tever Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra bater, bate, bate Com pressão, bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bate, bate Com pressão, bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Carai, carai Sente-se grave, eu quero ver jogar bem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Ah, é vara e danada aí na rua Ah, se alguém passar, desce, desfaz e continua Ah, esse é o baile de favela Ah, aqui tá no comando É o Didi que toca a vera Ah, tem novinha pra tacar, tem novinha pra Tem novinha pra quicar, vem malandrar É vara e danada aí na rua Tem novinha pra tacar, tem novinha pra Tem novinha pra quicar, vem malandrar É vara e danada aí na rua É vara e danada aí na rua Tem novinha pra tacar, tem novinha pra Tem novinha pra quicar, vem malandrar É vara e danada aí na rua É vara e danada aí na rua Desc 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 Podcast Baile Do Tênis Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão É Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão Vai sentando sem compromisso Baile Vai sentando sem compromisso Baile Do Tênis Joga bunda Ai ui Que tensão Cê ponha me segura Ai vai no chão Joga bunda Ai ui Que tensão Cê ponha me segura Ai vai no chão Joga bunda Ai joga bunda Ai vai Que tensão Joga bunda Vai Joga bunda Ai vai 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 Pula o chão Vai sentando 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 Sem compromisso Vai Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não vem a culpa fim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Desse jeitinho É Jerry Smith, papai Podcast Vai do tênis Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trava e dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Falta Baile do tênis Falta 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 rebola pra baixo, falta rebola pra cima, faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha Falta rebola pra baixo, falta rebola pra cima, faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamos fazer o bumbum delas, que cai igual bola Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta É o Denis e o Molejão Diga onde você vai, que eu vou vagando Diga onde você vai, que eu vou vagando Podcast Vou vagando, vou vagando, vou vagando, vou vagando Vou vagando, vou vagando, vou vagando Vou vagando, vou vagando, vou vagando, vou vagando A dança da bruxinha, a dança preta, a dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Lembra de a poeira que essa dança é porrita Vai pra esquerda, vai pra direita Lembra de a poeira que essa dança é porrita Descer da bruxinha, tem que necessária Puta Mas também cuidado, cabra da vassoura é peado que cenoura, você pode ser da Q Diga onde você vai, que eu vou vagando Do Denis Diga onde você vai, eu vou vagando Vou vagando, vou vagando, vou vagando, vou vagando Diga onde você vai, eu vou vagando Baile do Denis Podcast Baile Do Denis É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma abração Dois de nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Parado no bailão Do Denis Com o po-po-zão, po-po-zão no chão O po-po-po-zão no chão E o po-po-zão no chão É, parado no bailão Parado no bailão Com o po-po-zão, po-po-zão no chão O po-po-zão no chão E o po-po-zão no chão É, parado no bailão Tu vai lá com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Parado no baile Ó, é assim, vai, chama Aê, Denis Diferenciou, ela jogou O bumbum pro alto, a sonda Swingueira, funk, beat Que o Denis lançou Olha que menina assanhada Joga o cabelo danada Agora desce bem gostoso Mostra que tu é tarada Com o bumbum tu tá tarada Dando aquela quicada Faz carinha de safada Pra toda rapaziada Com o bumbum tu tá tarada Dando aquela quicada Faz carinha de safada Pra toda rapaziada Com o bumbum tu tá tarada Dando aquela quicada Faz carinha de safada Pra toda rapaziada Com o bumbum tu tá tarada Dando aquela quicada Faz carinha de safada Dá pra toda rapaziada Aê, Denis Que swing maneiro, hein, pai Chama! Arraxar, arraxar, arraxar Podcast, baile, Denis É assim, vai Diferenciou, ela jogou Com o bumbum do 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 bumbum Aquela que cada faz carinha de safada pra toda rapaziada Como um bumbum tu tá tarada dando aquela que cada faz carinha de safada pra toda rapaziada Hoje ela vai sair pra dar problema Ela é mulher demais pra ser esquema O seu decote ousado é só detalhe Aposta no sorriso, usa pouca maquiagem Ela sabe provocar Desce câmera lenta, difícil acompanhar Trevida, mexe com maldade Não sobra uma inimiga no combate Bate, 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 bate o bumbum Bate, bate, bate bum, 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 covarde Bate, 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 bate o bumbum Bate, bate o bumbum Bate, tão bate, tão bate Vai com bum, bum, covarde Tão bate, vai com bum, bum, covarde Tão bate, tão bate, vai com bum, bum, covarde Tão pra te Um outro do Podcast Baile do Denis Meu amor Te amo tanto Preciso tanto Sei que não sou santo Mas tô mudando Eu te amo tanto Preciso tanto Menina Te desejo tanto Olha só, eu vou falar Me empresta um pouco de atenção Escuta aí meu coração Eu não tô sabendo lidar Com essa distância Eu tô sofrendo Tá machucando Eu te amo tanto Preciso tanto Sei que não sou santo Mas tô mudando Eu te amo tanto Preciso tanto Menina Te desejo tanto Te desejo tanto Vai lá Me desbloqueia da sua vida Para de bobagem Fala com o seu amor Porque eu tô no nível de saudade máxima Mais um pouquinho você me mata Eu te amo tanto Eu te amo tanto Preciso tanto Eu sei que não sou santo Mas tô mudando Eu te amo tanto Preciso tanto Menina Te desejo tanto Igual a você É o Tênis É o Tênis Eu te amo tanto Quando 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 eu te amo tanto Sei lá Sei lá É que a vida de solteiro é bem melhor Bem melhor Bem melhor Podcast Baile Do Tênis Sabe o que aconteceu? Ai Ai tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Ai tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Baile Do Tênis Quando eu te quis você não deu valor Quando eu te quis você não deu valor Agora arrependida vem me procurar Vê se me esquece e faça esse favor Tu que quis assim vai ter que aturar Sei lá É que a vida de solteiro é bem melhor Bem melhor Bem melhor Bem melhor Ai tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Ai tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Podcast Baile do Tênis Tá com saudade de mim porque Tá inventando que quer me ver Logo, logo agora Justamente agora que eu tô embrasando Tá com saudade de mim porque Tá inventando que quer me ver Logo, logo agora Justamente agora Vai ligar, vou rejeitar Quer saber, vou te contar Tô bem, tô bem Sem ninguém De rolê no quadro já Sem você pra me tirar a paz Desculpa, mas não quero não Não, 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 não Nem me damos um milhão Eu não volto não Eu não volto não Não, 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 não Nem me damos um milhão Eu não volto não Eu não volto não Ai, tá ligado, né? Pela qualidade da voz Pela qualidade do beat Tu já sabe quem é, né? É Dênis, pô É Dênis DJ Dênis DJ Não sei que tu vai usar isso ainda Sapão Agora vai Dênis DJ WM da Hilara Descansa assim, ó Tô Te observando Toda comportada Ainda não dançou Virou na minha frente Bábida quente Ainda não se soltou Tem alguma coisa muito errada Cadê a mina da noite passada? Eu já sei Já sei Vão ter que conversar com o DJ Vou revelar seu segredinho na maldade Mostrar pra todo mundo que o seu problema é grave Gravinho se bem gata Quando grave faz Bum, 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 bum O grave entra na mente passeia no corpo e vai pro bum bum Vai Bum, 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 bum Vai O grave entra na mente passeia no corpo e vai pro bum 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 Vai Eita Bum, 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 bum O grave entra na mente passeia no corpo e vai pro bum 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 O grave entra na mente passeia no corpo e vai pro bum 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 Bum, 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 bum 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 O grave entra na mente passeia no corpo e vai pro bum bum by Vale do Dennis sempre lotado Todo fim de semana eu tenho que partir E os amigos sempre curtindo Dinheiro no bolso e time é assim Eu vou pro baile da Gaió Baile além do Tênis Te vejo no baile e as negras Arrando do jeito que você gosta Eu te deixo excitado, te levo pro beco Te faço a proposta Toma, 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 toma Uma hora de música com o maior produtor de funk do Brasil Baile do Tênis Toma 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 Tom E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso e tiver assim Eu vou pro baile da galho Na intenção de beber Te vejo no baile e já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar, lá te levo pro beco Te faço a proposta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai começar, vai Podcast, baile do tênis Vai começar, vai Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Naquele pique, não Desce, desce, desce Possecendo, pôdece Possecendo, pôdece Bota a mão no joelho Jogando, patocando Quatroca no gama Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Descendo e subindo Descendo e subindo Descendo e subindo Jogando naquele pique Vem com essa boquinha Baixa minha sainha Bota pra fora essa linguinha Me deixa com tesão Toda nadinha do Samara pretinha Vou mostrar minha marquinha Pra tu ver o que que é bom Cai de boca Aqui tá muito bom Foca na boca Cai de boca Aqui tá muito bom Um Bota na boca Um Duque Das Bluto Un Baixa meu Só um para, vai, Denis, só um para Vai trago, vai trago, sozinho, gostosinho Tá muito bom, bota, 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 bota na boca Tá muito bom, bota, bota, bota na boca Tá muito bom, bota, 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 bota na boca Hoje eu vou parar na garola Fica de marola Senta aqui pro Denis do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje eu vou parar na garola Fica de marola Senta pro jefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Uma hora de música com o maior produtor de funk do Brasil Baile do Denis Toma, 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 Toma Eu vou para lá Baile da Colômbia Podcast Baile Do Denis Deixa a recalcada cheia de raiva de você Deixa a recalcada cheia de raiva de você Senta, frente, senta, frente Olha a inimiga ficando de cara quente Senta, frente, senta, frente Olha a inimiga ficando de cara quente Senta, frente, senta, frente Olha a inimiga ficando de cara quente Dani DJ e Kevin O'Cris Vai! Te encontrei de novo por aqui E cada vez, cê tá mais linda Me apresentei, cê já me conhecia Então eu acho que já deu bom Então, você fica à vontade Depois, vamos cair de base É, chegou o momento de eu te provar Então, você fica à vontade Depois, vamos cair de base É, chegou o momento de eu te provar Para de bota elas pra sentar Deixa se envolver Desce o pôpozão Desce, desce o pôpozão Deixa se envolver Desce o pôpozão Desce, desce o pôpozão Bota elas pra sentar Se prepara pra dançar, pra jogar seu popotão Chama as amigas que saia, que saia, que saia, que saia, que saia, que saia no chão Chama as amigas que saia, que saia, que saia, que saia, que saia, que saia no chão Vai popotão, vem popotão, vai popotão, vem popotão Demite de que tá tocando, bota o bagulho doidão Hoje eu tô no sigilo, porque eu tô na infração Sei que você tá solteira, cheia de má intenção Chama as amigas que saia, que saia, que saia, que saia, que saia no chão Chama as amigas que saia, que saia, que saia, que saia no chão Vai popotão, vem popotão Vai popotão, vem popotão Vai popotão, vem popotão Vai, vai, toca DJ, toca DJ, vai, vai, toca DJ, toca DJ Dançando e mexendo o ambrim, joga DJ, joga DJ Vem pra cima, vai, toca DJ Vai 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 Mexendo e mexendo hombrim, mexendo hombrim, mexendo hombrim Todo mundo tá ligado que essa é muito braba Aquelas coisinha mais pra frente, fé 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 mequizada Suas VIP embrasada, doidona de cachaça O pau tá quebrando firme Na sequência, na sequência, na sequência do... O sol, dando uma embolada Safada, esfrega Vem com o bumbum e não para, se acaba O sol, dando uma embolada Safada, esfrega Vem com o bumbum e não para, se acaba Mas não sabe, mas não sabe que você tá aqui Na madrugada que tudo acontece Falou que foi pra amiga, mas é tudo sete Uma do bom, tira o estresse Uma sassola, birra, beta, desce Se caso ela ligar, silêncio prevalece Escondidinho E sem suspeitar Escondidinho É mais gostoso Então desce 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 Abrazada no baile do Denis, não se emociona, leva na risca e no blindão Então acende, joga pro alto, cabale de favela, vamo quebrar tudo mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Oi tu tá no baile do Denis, vai descendo gostosinho no chão Capé pequinha, senta e prende Hoje a noite vai ter clima de penetração Oi tu tá no baile do Denis, vai descendo gostosinho no chão Capé pequinha, senta e prende Oi tu tá no baile do Denis Foi no baile da gaiola que ela fez aquecimento Desce, quica, sobe e desce, ela só tá se aquecendo Na batida acelerada que causa uma confusão Acelera o batimento, o beat e a pulsação Desce, não para, sobe e não para, quica e não para Desce, não para, sobe e não para, quica e não para Desce, não para, no baile da gaiola Tocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocadocad E no titi, toca, toca aqui ela No body flunk, toca, toca aqui ela Ha 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 ru, ha 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 ru 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 Enquanto o Denis toca, elas vem jogar o bumbum Ha 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 ru, ha 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 ru Enquanto o Denis toca, elas vem jogar o bumbum Tênis, toca aqui ela Tênis, toca aqui ela Tênis, Tênis Tênis Sei que tu é novinha e gosta de um conflito Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Bota na minha base pra gente conversar Mas eu te prometo que eu não vou te machucar Tênis Toma, toma danse, toma toma soça Péca Toma, toma tanse, toma, toma soça E se eu te machucar Hoje em dia se acelera se eu te machucar Vezem e desacelera, toma, 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 toma Zaza Vega Toma, toma, tá Se tu me machucar, por favor desacelera Se tu machucar, por favor desacelera Toma, 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 toma Toma, toma, toma 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 Bola cheia de tesão Taca fortão, taca fortão Taca que taca que taca fortão Na onda do tênis DJ é bola cheia de tesão Já se revolando, abre nas pernas e fechando Já se revolando, abre nas pernas e fechando Já se revolando, já se revolando Abre nas pernas, abre nas pernas e fechando Havaiano que mandou vim, só pronto tudo bom O negócio que pisca é a nova sensação Que envolve lança paradinha pro Gugu e pro Tomzão Mas pra ganhar condição tem que obedecer o Yurão Pega a visão, pega a visão Taca fortão, taca fortão Taca que taca que taca fortão Na onda do dança pro pá rebola cheia de tesão Taca fortão, taca fortão Taca fortão, taca que taca que taca fortão Na onda do tênis DJ é bola cheia de tesão É de quem? É de quem? É de quem? É do tênis? É do tênis? É do tênis? Bota a mão no joelho, empine e olha pro pai Para na posição Bota a mão no joelho, empine e olha pro pai Para na posição e faz assim ó Taca fortão, taca fortão Taca fortão, taca que taca que taca fortão Na onda do dança pro pá rebola cheia de tesão Taca fortão, taca fortão Taca fortão, taca fortão Taca que taca que taca fortão Na onda do tênis DJ é bola cheia de tesão Desce rebolando, a vila esperna e fechando Já se rebolando A vila espera aí fechando